Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Poveda Cloud, deixe seu like aí, segue o canal por favor. Hoje vamos falar de Security Center, SC, um pouco de Blueprint, Remediation Task, complementando o vídeo anterior de Policy. E esse Blueprint é aquele Blueprint de sample, de exemplo do Microsoft CAF para o Azure Foundation, ok? Então eu vou falar um pouco do Security Center e seu papel na questão de segurança, auditoria e compliance do seu ambiente, assim como também lhe dar uma visão do Blueprint e o papel das políticas no controle e adequação do seu ambiente, ok? Trazendo aí uma padronização e segurança. Fiz uma apresentação bem rápida de introdução. Então vamos falar de Security Center, complementar com o Blueprint e até falar um pouco de Remediation Task de Policy, ok? Então, novamente lembrando, o Manager Cloud, você precisa ter em mente toda essa estrutura. Então, quando eu falo de segurança, eu estou falando de padronização, de imposição de alguns padrões estabelecidos, através de políticas que vão lhe dar um ambiente padronizado, relacionado à questão de governança, de segurança, lidando também todos os demais, lidando uma estrutura, né? Para os demais pilares aqui. Então, por que governança sempre eu menciono? Porque tudo está relacionado. Então, se você pegar a documentação do CAF, vai estar falando dessas questões, e assim como também o envolvimento dos demais times, assim como também o foundation do Azure, né? O conceito de base inicial, que vai lhe apoiar aí na estrutura, na estruturação do seu ambiente, vai lhe apoiar na questão de padronização aí, ok? Da questão de segurança. Então, por isso que o tema hoje de Security Center também é um pouco mais abrangente. Vou fazer uma aprofundagem, vou fazer um deep aqui no recurso, ok? Uma aprofundagem um pouco mais específica. E por que o Security Center, né? Primeiro, porque ele trabalha com políticas, ele dá uma postura de segurança, de visão e de controle sobre o seu ambiente. Direcionando você nos aspectos de recomendações e ações que você pode efetuar para poder adequar o seu ambiente, ok? E vai lhe ajudar na questão em conjunto aqui com o Configure, na parte de Update Manager, atualizações, etc. Também alguns processos de automation, e também associado também com o Monitor aí, como também utilizando a base do Log Analytics, ok? Então, o Security Center, a gente faz uma integração, normalmente eu faço uma integração com o Log Analytics, tendo um repositório único. conecto todos os recursos para ele, para que eu tenha uma base única de eventos e dados, né? E logs, para poder tomar uma ação envolvendo só aqui, enfim, até o próprio Azure Sentinel, em cima de um Log Analytics, ok? Proteção, sempre backup, tem a ver com segurança, ok? E seguranças, claro, um gerenciamento de segurança, e uma proteção de Thread Protection. Então, o Security Center aqui é um modelo de responsabilidade compartilhada, você tem que ter em mente que algumas coisas na nuvem, você é responsável por prover esses recursos e fazer a gerência deles. Então, é um recurso essencial, né? Um dos recursos principais, seja uma zona de aterrissagem para uma migração para a nuvem, que a gente fala de adoption, né? O Cloud Framework Adoption não trata só migração, ele trata padronizações. Então, é a base e um dos recursos que você é responsável por prover, que é segurança, dependendo do tipo de recurso, a proteção, e toda a parte de identidade, e controle de rede, etc, ok? E aqui, um infográfico aqui do Manager Sentinel, deixei o link na descrição, eles têm vários cenários, e esse eu peguei justamente que eu achei legal fazer uma ilustração. Então, o Security Center como base, conectado no Log Analytics, todos os seus recursos, os seus ambientes, não os que estão aqui, e os demais também, conectados no mesmo Log Analytics, no mesmo Workspace. E aí, o Security Center aqui, em conjunto com o Mortar, e tratando os eventos e logs. Então, assim, é possível, você pode olhar REST API, com conexão com esse recurso, tanto integrar com análise de segurança, centralizando a postura de segurança, centralizando a questão de padronização, de regulamentação, que eu vou falar um pouco mais, mostrar para vocês o que é. Então, ele faz uma checagem de configurações, armazena o log, tudo centralizado, por isso de ter ele integrado. Relaciona com o Automation, com as atualizações, e você pode tomar ações de atualizar seu ambiente baseado em boletins de CVE. Enfim, te dá também uma questão de detecção de anomalia, seja na parte de dados em conjunto com ATP, na parte de storage, na parte de banco, e com algumas novas funcionalidades. Alertos, enfim, Remediation, Workflow Automation, que é para mandar recomendações por e-mail, por exemplo, ou tomar algumas ações. Integrado com o Logic App, e fazendo o disparo de e-mail, e até integrando com os times e relatórios para o SOC. O Mortos também em conjunto. Então, uma dica que eu dou aqui é que o NSG no seu ambiente, caso você tenha, conecte os diagnósticos apontando para o mesmo Log Analytics. Uma outra ferramenta que não está aqui é a questão do Network Watcher. Você faz essa ação antes, em seguida você habilita no Network Watcher, o cara conhecido como Traffic Analytics. Então, além de você ter a postura de segurança, você tem a monitoração da sua rede. Anomalias, dados maliciosos, são detectados. Então, é possível você ter quais são os protocolos, quais são as máquinas que têm mais comunicação uma com a outra, e assim por diante. A questão de ATP, tanto de storage quanto de banco, sempre vai alertar o Security Center, é ótimo que você também habilita esses recursos e essa monitoração. Por que policy, né? Policy, bom, policy está tudo associado ao Security Center. Todas as, é como eu falei no outro vídeo, todas as definições, assim como iniciativa, conjunto de definições, são padrões estabelecidos, né? Algo que você está impondo, que você necessita que o ambiente tenha. Uma padronização, eu quero que o ambiente tenha tagueamento, eu quero que o ambiente tenha determinado item de segurança habilitado, ou determinado item desabilitado, tudo isso é via policy. Lembrando que você pode fazer policies customizadas no seu ambiente, ok? Vou mostrar para vocês. Security Center tem duas versões, uma versão paga, você tem já Just-in-Time, tem o Adaptive Application Control, controle sobre as aplicações que vocês têm instalado nas máquinas, integridade de monitoramento dos arquivos, ok? Todos esses recursos são possíveis conexão e integração com o Security Center. E no próximo slide, bom, coloquei a mesma apresentação à tela do CAF, porque em toda definição de planejamento, estratégia, preparação, seja para o First Land Zone, eu trabalho com Security, eu trabalho com Policies, eu trabalho com melhores práticas que são baseadas no Azure Foundation, no conceito inicial, que diz que, por exemplo, você tem que ter, para dado armazenado, você pode ter, tem que ter um TDE, um Almas Eclipse com coluna, enfim, você tem que pensar em soluções de segurança, assim como olhar para a Storage, para um ATP, você precisa de um backup, você precisa de um Security Center, você precisa de um log na lei, você precisa dos logs conectados, você precisa de políticas de padronização, enfim, tudo isso são melhores práticas, que te dá uma base para a sua migração de forma segura, de confiança no seu ambiente, de confiança para a questão do time de segurança, para o desenvolvimento de outros times, porque isso faz parte também da questão da governança, porque ela trafega em todo o planejamento, a preparação e a adoção e a continuidade com o Manager, então, tudo isso faz parte, um Benchmark, é possível ter políticas de Benchmark de Security, ok? Vou mostrar para vocês também, então, assim, a maturidade da operação, a evolução dela depende dessa base, desse Baseline, ok? Bom, vamos lá, segue o canal aí, Twitter, dá aquela força, segue o meu blog, ok? Vou fechar aqui, vamos falar agora na prática, direto ao ponto, como eu sempre falo. Esse é o meu ambiente recente habilitado, ok? Security Center. Vou passar por cada funcionalidade, vou mostrar algumas documentações e coisas que eu trouxe para vocês aqui, vou deixar na descrição do vídeo. Bom, o Security Center de cara, ele tem uma questão de postura de segurança, que é baseado no score de cada item de recomendação, detecção de anomalias ou questões de segurança que precisam ser corrigidas. Algumas baseadas em compliance, regulamentos, padronizações, e outras de recomendação de segurança, no modo geral, ok? A maioria são baseadas nesse regulatório compliance, aqui você tem os relatórios de padronização, de regulamentação, e aqui você tem toda a assinatura e todos os serviços que estão cobertos por esse Security Center. Lembrando que você tem filtro de subscription, você pode habilitar ele em várias assinaturas ou tratar um Security Center, um layout para cada assinatura. Quando você clica aqui, não é o meu caso, mas você pode ter mais do que uma assinatura, selecionar para que apareça toda a visão de todas as assinaturas nesse mesmo dashboard, ok? No caso aqui, eu só tenho uma, então só vai aparecer uma. Bom, vamos aqui em regulatório compliance. Então, assim, esse cara é muito interessante. Então, aqui, eu digo que no Azure Sys, ok? Baseado na política Azure Sys, eu tenho os pontos em verde, onde eu tenho gerenciamento de identidade, eu tenho MFA habilitado, são todas as recomendações que ele... você precisa ter um Security Center, você precisa ter uma política default habilitada para fazer monitoração das atualizações de sistemas, das atualizações de vulnerabilidades, criptografia de disco, proteção de endpoints, então, assim, é uma série de itens. Então, a regulamentação, né, ou padronização da regulamentação, vai te dar o status de compliance do seu ambiente, status como que está nessas regulamentações. Você pode, por exemplo, efetuar um download de report de cada uma, ok? Selecionar e trazer o relatório. Aquelas que você necessita de atuação, o envolvimento dos demais times, você consegue gerar esse relatório e encaminhar para os mesmos. No meu caso aqui não tem muito, eu vou mostrar o ambiente que tem, ok? Então, isso aqui você... E aqui a gente tem a Policy Manager. Então, que é o quê? O Security Center se baseia nesta default para fazer a monitoração, o deploy da gente e detectar todos os pontos de segurança. Lembrando que ele também trabalha com aquelas que eu mostrei para vocês. São políticas, são definições. Então, você pode também adicionar mais outras padronizações, ok? E você também pode criar uma iniciativa, um conjunto de definições customizadas, conforme a criação e padronização no processo de planejamento, no processo de governança do seu ambiente. E adicionando as políticas que você tem, aquela que eu criei em um outro vídeo, depois vocês dêem uma olhada na questão de policy, posso criar políticas customizadas e adicioná-la nesse plano de segurança, ok? Vamos voltando assim, que fica mais fácil para vocês entenderem também a navegação. Bom, de cara, ele tem a questão de higiene, de segurança dos recursos do seu ambiente, o status por categoria, por recurso e as questões de network e de rede que ele avalia. No caso aqui, eu não tenho o Thread Protection, alguns pontos, eu vou mostrar em um outro ambiente que eu tenho. Bom, de cara, ele tem pricing settings, então, todo o managing grupo e assinatura coberta, no caso, o ABLT para assinatura, eu tenho o price tier, que são os planos. O plano free te dá essa questão de score e um assessment contínuo e recomendações de segurança, que já é uma base para você ter visão daquilo que você precisa atual ou não. e tem o padrão que te dá aí just-in-time, um tempo de acesso determinado, um adaptativo application control na parte e-network também, fazendo o controle das aplicações instaladas, enfim, em questão de network hardware. Os regulatório complice que eu mostrei para vocês, a parte de Thread Protection para a máquina virtual e também para servidores que não são Azure, é possível você incluir servidores não Azure para fazer gerenciamento pela Security Center, e Thread Protection para os recursos suportados de PaaS, ok? Abaixo ele dá alguns recursos e preços por cada recurso, a questão de banco também é possível, recente, habilitado, você tem que ir root, enfim, esses recursos aqui cobertos também, em monitoração também pela Security Center. Na parte de Data Collection, a gente tem a parte de Workspace, a parte de integração com Log Analytics, que nem eu mencionei, aqui é mais para a parte de Windows, também relacionado com Log Analytics na parte de configuração de coleta de dados, que você pode ir para Linux, claro, Custom Logs, etc. Perdão. E você pode, para a questão de Windows, determinar quais são os eventos que você quer, se você quer todos ou o mínimo necessário, ok? Para uma questão de auditoria. Notificações de e-mail, e o Thread Detection, integração com o Cloud App e o Defender App, Workflow Automation, eu vou mostrar em outra tela. Aqui. Workflow Automation é o quê? Eu quero automatizar as recomendações, ou a detecção de alertas, e startar uma ação. Uma ação que vai subir um Logic App, você cria um Logic App, pode criar, e nesse Logic App, existe N funcionalidades e opções para você automatizar esse Workflow. Eu uso mais para notificação, tá? Então, eu tenho um Logic App, que faz um disparo de e-mail para um grupo específico. Pode ser necessário até estabelecer algum, integrar com forms, com outros recursos, são todos que tem na Logic App. Você captura os dados, cada informação, como se fosse uma variável, você monta o e-mail, perdão, você monta o e-mail e faz o disparo, ou pode, através desses valores, tomar alguma ação também, passar esses parâmetros para alguma galeria e rodar um script, enfim, a possibilidade é bem ampla, ok? E também as recomendações de segurança. A parte de cobertura, quer dizer que a sua assinatura está coberta, ok? Está tudo bem. O seu score, eu já mencionei. Então, ele fala o seu score aqui e vai te levar as recomendações que estão aqui embaixo. Então, aqui eu mostrei para vocês que é a questão da policy, que é aquela default, aquela de regulamentação e a custom, tá? Regulatório e compliance é aquela mesma opção que eu fiz anteriormente, que eu mostrei para vocês. Então, aqui você tem vários pontos, né? Que você precisa atuar ou não. E aqui as recomendações baseadas no seu ambiente. Lembrando que, novamente, score, o status da recomendação e todos os aspectos que eu mencionei. Cada ponto tem um potencial de score. Então, conforme você atua nos pontos, seu score de segurança aumenta, sua postura de segurança aumenta. Você tem aqui questões de MFA ou o que eu mencionei porque tem um update manager e coisas integradas com log analytics. Por exemplo, para fazer a questão de atualização do seu ambiente. No caso aqui, algumas coisas já estão atualizadas. São máquinas recém-deployadas. Mas ele recomenda o remediation vulnerability. Pode ser um qualio. Você já pode dar aqui e estar estar essa solução, essa extensão das suas máquinas e ter uma conexão integrada com o security center e monitoração da parte de assessment e de vulnerabilidade. Ele tem a questão de dados em trânsito, REST, captura de dados. Então, recomendações que são padrões de segurança como criptografia de disco, gerenciamento de acesso, no caso, contas de owner, uma ou mais contas de owner. Questões de segurança aqui, eu não tenho nenhuma, mas eu vou mostrar um ambiente que tem mais opções para mostrar para vocês. Isso aqui varia conforme o seu ambiente. Proteção de endpoint, enfim, sua postura e proteção via DDoS, dado em trânsito, então, stories de segura, ok? Habilitar o security transfer, restringir o acesso não autorizado da rede, trabalhar com internet, com NSG, Azure Files, então, não tem uma regra N para fora, senão você cai nesse ponto de segurança que a sua máquina está com a cara na internet, ok? Isso te dá também, você habilitar no thread detection, workflow automation, caso o seu time vem e habilita uma regra que permita qualquer IP de externo acesse a essa máquina, você recebe um alerta disso e pode tomar uma ação, entendeu? E aí, outros pontos de portas seguras, enfim, que estão relacionados também. Aqui ele categoriza os pontos por máquinas virtuais, por serviços de cloud, containers, enfim, mesmo questão que você viu ali, aqui ele separa na parte de rede, a parte de mapa de rede e os pontos que tem relacionados a network. Questão do JIT, aqui você pode saber mais, mas basicamente você habilita um usuário e você especifica a porta, o servidor, o tempo que você quer, uma janela de manutenção, por exemplo, utiliza ali o JIT, apesar que você tenha um Azure Bastion também como melhor prática, como um Jump Server, mas você pode liberar, dependendo do caso até essa máquina via JIT para algum usuário específico, enfim, a possibilidade é ampla. Vamos lá, isso aqui eu não tenho recomendação, mas está relacionado com o Hub, daí eu tirei aqui, parte de dados e armazenamento que eu mencionei para vocês, nesse caso eu não tenho nenhum ponto, mas é possível também ele olhar para o Redis, Data Analytics, Data Lake, a parte de SQL também, e aqui o SQL Information Protection que está em preview, que também trabalha com o AIP, aquela questão de proteção de dados, de rótulo, que a gente trabalha com o Azure Information Protection, ele também tem alguns rótulos para tratar a questão de dados sensíveis, o que é proteção do dado, o que é confidencial, baseado em GDPR, enfim, identidade, aceto relacionado ao baseline de identidade, que nem eu falei, o CAF, ok, segurança, baseline de identidade, baseline de postura de identidade, esse é um, e que vai te dar um deploy acelerado, vai te dar uma melhor segurança, e as soluções de segurança são soluções, no caso, se eu colocasse o Qualy aqui, ele apareceria como uma solução conectada, ou uma solução de terceira, aqui nessa documentação que eu vou deixar, ele fala bastante das outras soluções que você, no caso, o Qualys aqui, então aqui tem outras soluções que você pode integrar e te relata aqui a opção de monitoração, beleza? Postura, Cloud Adapt Control, está vendo, então ele te ajuda com os dados maliciosos e software não autorizados, entendeu? Então você especifica somente aquilo que é autorizado, ele faz o mapeamento do que tem, você pode dizer, esse é meu padrão, qualquer coisa fora disso, eu tenho um controle sobre isso, então você tem, a partir desse momento, você tem esse ponto aplicado, Just in Time, eu mencionei para vocês, no momento eu não tenho, tá? Mas poderia ter recomendação, parte de rede também, tá ok? Ele monitora o tráfego de comunicação da internet, né? Com as máquinas que tem e te relata aqui. Isso aqui está muito relacionado à política lá de Internet Face também, ok? No caso aqui, essa máquina tem uma regra específica e eu permito só um IP de origem conectar, não todo mundo. Integridade de arquivo, já fala, que é uma interação também relacionada com o Workspace e Log Analytics para fazer aqui. Legal ter o Log Analytics também, e o Update Manager tendo um automation account para ter o quê? Ter uma possibilidade também de change de track e de auditoria. por que eu falo do Log Analytics como questão de segurança também? Porque você pode entregar seu Active Log às auditorias do seu portal no Log Analytics tendo um dado retido por muito mais tempo. Lembrando que tudo isso integrando o Log Analytics Security Center, Monitor, você tendo todos os recursos Security Center, me desculpa, na questão do Log Analytics, você tem um dado centralizado para você colocar um Azure Sentinel em cima do seu ambiente e você vai ter muito mais insights, investigação de casos, você vai ter muito mais informação para tomar decisão e integrar com o seu SOC, com o seu time de segurança ou de cyber, ok? Então, podendo ter os demais conectores do Azure Sentinel, integrando, por exemplo, o Sentinel tem a parte do Network Watcher que eu mencionei para vocês antes, então você fazendo o NSG, Diagnostic Settings, Blog Analytics, você tem um recurso de habilitar o Network Watcher no Sentinel, você tem um insight tudo isso no Sentinel, da questão de anomalia de rede, dados maliciosos, IPs maliciosos, você conecta os dashboards de autenticação do Azure AD, você já começa a ter um controle geral, um dash só, Security Center e Sentinel fazendo toda a monitoração da sua segurança, da postura de rede, de identidade e você tendo as políticas de segurança também aplicadas, você tem muito maior, sua postura de segurança é muito maior. E aqui a parte de alerta, que a gente não tem, vou mostrar um cenário completo, um ambiente com 23 assinaturas, então muito mais informações, vou clicar aqui direto, mesmo coisa que eu mencionei para vocês, ok? Então, tem mais opções, está vendo? Logo analista se o agente não está instalado na máquina, você pode por aqui já instalar, e aqui eu quero mostrar isso para vocês, a questão da investigação, aqui ele detectou algumas anomalias, thread protection, alguns alertas de severidade baixa, então vamos ver o que são esses alertas, e como eu faço uma investigação, no caso aqui ele detectou um algo malicioso, suspeito, de download de arquivos, e não podemos conectar aqui, ele vai dar o recurso atacado, eu posso clicar aqui, e ele começa a fazer o processo de investigação, então aqui você pode tomar alguma ação, ele te dá as recomendações das ações, pode fazer uma, que eu mencionei para vocês, a partir desse alerta, eu posso já tomar uma ação automatizada conectando um logic app e executando um script, enfim, a possibilidade é bem ampla, ou suprimir, no caso criar um suppress rule para que esse alerta não seja notificado, não precisa ficar alertando porque você tem ciência daquelas ações que foram executadas, o detalhe do alerta ele te dá a conta, te dá o arquivo, qual que foi o processo, a sessão, os processos que foram executados, no caso aqui foi executado esse, esse cara aqui, então você vê o nível que você chega, isso aqui a gente está falando de um ambiente de Linux, vamos pegar de IPs, então aqui ele detectou um recurso, então ele pegou um tráfego detectado de um IP que ele recomenda bloqueio, então é um pré-ataque aqui, e aqui ele te dá as ações que você precisa tomar para esse recurso, algumas ações para te dar uma melhor, você pode mitigar, forçar uma regra, você pode também seguir o mesmo processo que eu mencionei para você, aqui você tem todos os IPs que são, incluído Geo e Threat Intelligence que são recomendados bloqueio, que são maliciosos em algum momento, caso você ignore, você pode tomar ação de suppress, ok? Tudo isso é o processo de segurança, como eu falei da política, eu tinha criado uma política, cria um remediation task de policy, eu já tenho meus recursos, eu já tinha aquela política customizada, conforme no último vídeo, cria um remediation task e eu garantia que meus recursos fossem tagueados, entendeu? Política customizada, e aqui eu vou falar por último do meu amigo aqui, vamos voltar aqui, vamos falar um pouco de blueprint, vamos pegar aqui o meu ambiente mesmo, política, então está relacionada a toda a base do security center, ok? Então, para finalizar, olha só, isso aqui eu tinha feito no outro vídeo, onde eu criei o remediation task e eu consegui atualizar a tag em todo o ambiente. Lembrando que isso aqui também trabalha na postura de compliance das suas políticas que estão também relacionadas ao security center, então, por exemplo, essa questão aqui, essa política é a política default, você está relacionado ao security center, em que diz vários aspectos que você precisa analisar e quais são os recursos que não estão compliance e você pode ir atuando nisso ou tomando um remediation task como ação de remediação. mas o ponto que eu quero falar é esse aqui para a gente finalizar, é o blueprint, então, vai te ajudar a criar de forma rápida, estabelecer padrões para ambientes, estabelecer melhores práticas. Até a questão de automação, você vai entender que isso é uma automação, você pode criar um em branco ou no caso aqui, o intuito desse vídeo é falar de uma das do print que te ajuda na questão de segurança de CAF. Você pode olhar aqui que, por exemplo, você tem uma política que pode adicionar no seu ambiente que te dá questões específicas de controle sobre a ISO tal aqui, que nem a ISO 27001. Então, assim, são baseadas em políticas e aqui, no caso aqui, eu vou falar do CAF, mas você tem uma possibilidade aqui enorme. não sei se vocês viram, ó, configuro um virtual network com uma subnet com uma NSG, então já entrego isso, já entrego esse ambiente e eu consigo acompanhar e versionar essa alteração desse ambiente, ok? Tudo via blueprint, basicamente, vocês vão entender aqui agora. Então, vamos falar do CAF. Então, eu tenho o CAF Foundation que é o que eu venho falar, então, vocês vão entender, eu vou adicionar um blueprint baseado no CAF, aqui eu tenho basicamente, o que ele vai me dar é um modelo desse ambiente padronizado nas questões de segurança e de manage, que aqui você tem os modelos que eu mencionei do blueprint, que tudo isso aqui te dá uma questão de segurança. aqui também, depois eu vou deixar na descrição documentação de integridade de cloud, o intrigue que eu mencionei, a documentação do próprio, do conceito básico que está relacionado à questão de segurança e a documentação do security center, ok? Vamos voltar no blueprint, então, vamos dar um nome para ele, depois mesmo, vamos definir que ele vai ser aplicado no ambiente de produção e vamos ver os artefatos dele. Olha aqui, políticas. Política que diz que eu tenho que adicionar, a pend, um centro de custo de tag nos valores que venham de o resgate do grupo, porque aqui eu coloquei uma tag no resgate do grupo, eu tenho uma política que habilite o security center, eu tenho uma política que estabelece que só determinadas regiões são permitidas no meu ambiente, eu posso vir aqui e selecionar aqui, aqui eu tenho o tag, no caso, é o tag name, de onde que eu vou pegar o valor? É do cust center? É, então, cust center e o valor aqui é asas aqui, entendeu? Localidades dos resource group, deploy ao network water, assim que a rede é criada, isso é importante que eu mencionei para vocês, quais são os tamanhos de storage permitido que eu quero, quais são os schools, no caso aqui eu não vou colocar nada, quais são os tipos de máquinas permitidos, quais são os size, aqui eu vou ter que digitar o size específico, ok? E aqui, security center template, que é basicamente a questão de aquele plano pago, standard, e aqui você tem um deploy e ele trabalha o blueprint na questão de policy e também na questão de arm template, então você pode pegar um template e colocar aqui que vai fazer deploy desse recurso para você e segue aqui, então, por exemplo, é um resource group de serviços compartilhados, onde eu digo que eu tenho que ter um que é justamente para armazenar meus segredos, certificados e chaves tudo centralizado, aqui eu tenho um template que você pode importar, tá? De um existente, você pode pegar aí na sua galeria e importar para cá e fazer o deploy dele a partir do blueprint. Então, aqui é só para mostrar para vocês a possibilidade relacionada à questão de policies, a possibilidade de você ter uma padronização do ambiente ou também você tem a opção aqui também de landzone, o CAF vai te dar aqui, CAF migration, então, se você está pensando em uma migração, quais são os aspectos que você tem que cuidar, o que é padronização de zona de aterrissagem e aqui, e os artefatos. Opa, deixa eu só definir a localidade. e vamos ver os artefatos. Então, o que a KF faz novamente? Tendo como base o KVolt, o Log Analytics, ok, e fazer um deploy de uma rede e todos os parâmetros dela aqui, ok, e já faz o deploy do Azure Migration para você. Então, você já tem um ambiente, então, você implementa, apoia isso em uma assinatura e você já tem um ambiente com alguns pontos. Você pode melhorar isso adicionando artefatos aqui. Então, aqui vocês viram como eu trabalhar com o blueprint para questões de segurança através dos modelos disponíveis e também vocês viram a possibilidade dos demais modelos que você tem. Você pode versionar isso e atualizar seu ambiente baseado nessas versões que você gera. então a possibilidade aqui é ampla. Tudo envolvendo questões de segurança e padronização. Então, tudo isso aqui está relacionado também à questão de segurança e postura do seu ambiente, ok? Bom, é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Direto ao ponto, mostrando, falando um pouco mais direto, mostrando as documentações, conduzindo vocês para o melhor caminho na questão de segurança e compartilhar do seu ambiente. Obrigado pessoal, até a próxima. Um abraço.